Levante as mãos o mais alto, creia meu irmão que Deus ele é contigo, aleluia Oh Pai, estamos aqui juntos meu Deus, em uma só fé, em um só espírito Determinando meu Pai que hoje é o dia a qual o Senhor preparou para que a tua igreja fosse abençoada, aleluia Você não é obra do acaso não meu irmão Aproveite esse momento a oportunidade a qual o Senhor lhe concedeu Para você se alegrar, para você se preparar meu irmão Se você prepara o melhor culto da tua vida, então me diz Nos rendemos Senhor aos teus pés Meu Pai, aqui há pessoas que há muito tempo estão sofrendo Estão como aquela mulher, meu Pai no filtro de sangue, meu chão, não aguentava mais sofrer Enfrentou a multidão, os problemas, as adversidades Não conheço tudo, muito menos sei o que virá Não me preocupo, tenho Deus em quem posso confiar E se no caminho algo inesperado acontecer Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender Não importa a dor, eu já decidi e vou superar Uma coisa eu sei, Deus é comigo E nele eu posso ter Tudo é possível Vou continuar Algo bom está surgindo Haja o que houver Deus é possível Deus é comigo Deus é comigo E nele eu posso crer Tudo é possível Eu vou continuar Eu vou continuar Algo bom está surgindo Amém. Eu já decidi e vou superar. Levanta suas mãos, o mais alto e grande. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Deus é comigo, Ele é o vosso ver. O mundo é vosso ver. Continue, meu irmão. Vou continuar, há algo bom que está surgindo. Haja o que houver. Haja o que houver. Deus é comigo, Ele é de todo o seu coração. Senhor, tudo é possível. Eu vou continuar, há algo bom que está surgindo. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que a dor irá passar. O resultado que virá será bom pra mim. Deus é bom pra mim. E quando um dia varia, a minha alma cantará. Deus é bom pra mim. Ele está, Ele está em mim. Eu sei, Deus é bom pra mim. Aleluia. Ele é o vosso ver. Ele é o vosso ver. Eu sei, Deus é o vosso ver. Eu vou continuar, há algo bom que está surgindo. Aleluia. Aleluia. Haja o que houver. Deus é comigo, Ele é o vosso ver. Deus é o vosso ver. O vencedor. Deus é o vosso ver. Deus é o vosso ver. O seu coração ágil que houver. Aja o que houver. Deus é o vosso ver. Deus é o vosso ver. Para terminar, declare Respire fundo agora Fundo o seu coração, declare Que Ele é com você, meu irmão Deus é comigo Ele é com você, diga a glória a Deus Aleluia, toma o seu assento Fica à vontade, sinta-se em casa Acolhido por nós em nome de Jesus